Pois é, dá uma canseira só em pensar tantas atividades que a gente tem que cumprir a cada dia. Eu tenho muita honra de estar pela terceira vez na liderança da bancada aqui na Câmara dos Deputados, mas isso exige muito mais do que o exercício cotidiano do mandato. As reuniões da bancada, as reuniões do Colégio de Líderes, as articulações em torno dos projetos, o contato com as áreas de governo, receber tantas demandas que vêm de todo o país, que querem dialogar com quem está na liderança. Então, realmente é uma atribuição que honra, mas que dá muito trabalho do ponto de vista da necessidade de a gente partilhar o tempo. A bancada da Bahia é o outro desafio. Eu também, pela segunda vez, estou na coordenação da bancada da Bahia. E um Estado grande, com 39 deputados e 3 senadores, tem uma diversidade enorme de demandas. Então, a rotina aqui para dar atenção a essas demandas da bancada é também uma rotina bastante expressiva. Além das atribuições de responsabilidades como dirigente partidário. Eu fui presidente do partido na Bahia, sou da direção estadual, sou da direção nacional do PCdoB. E a gente tem que partilhar isso com a família também, né? Então, a gente tem que ter o descanso e tem que partilhar um pouco com a família. Então, é um esforço muito grande. Nós somos defensores da democracia, da soberania do voto. O voto popular precisa ser fortalecido, respeitado, valorizado. O eleitor errou, o eleitor tem o direito de fazer a reflexão e consertar pela decisão do eleitor. Isso vale para o Congresso, vale para o Executivo. Eu espero que essa reflexão se faça. Se fatos graves vierem à tona, tem CPIs que estão sendo instalados, pode justificar alguma outra alternativa. Acho que no momento não é isso. Agora, nós não podemos ficar parados. Temos que resistir aqui no Congresso Nacional com o poder judiciário, né? Que cumpra esses papéis institucionais de não permitir o desmonte da institucionalidade brasileira. Preservar a nossa soberania, a nossa democracia, a nossa economia, os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores. Construir uma política de geração de empregos. Fazer um debate propositivo. Não é apenas ficar na resistência. Essa fase agora é uma fase de sentar a mesa de forma ampla para apresentar alternativas para a nossa economia, centrada na recuperação da economia, da nossa indústria e na recuperação de empregos. E essa não é uma tarefa de um partido ou de uma corrente apenas. É uma tarefa de amplos setores. Da sociedade, dos movimentos sociais, dos partidos políticos, dos intelectuais. É a construção de um projeto de Brasil que tem a capacidade de atrair uma parcela cada vez mais expressiva de forças vivas da sociedade brasileira. É a chamada ampla frente necessária para fazer esse enfrentamento. Nós devemos fazer esse esforço de ter unidade. Nós defendíamos aqui no Congresso a aprovação de uma legislação que permitisse a federação partidária. Acabou as coligações, mas a federação partidária seria a possibilidade de junção de alguns partidos que têm identidade programática para enfrentar o processo político-eleitoral juntos, em torno de objetivos comuns. Isso não passou. Não tendo passado essa decisão para a eleição municipal, nós vamos fazer, continuar fazendo um esforço de articulação de correntes políticas e de partidos. Aqui já tem um certo funcionamento o PCdoB, o PT, o PSB, o PDT, o PSOL. Esses cinco partidos têm se reunido com muita frequência para identificar problemas do Brasil e saídas comuns. Eu acho que isso deve também ser um esforço para a eleição já de 2020, criando condições para a construção de um projeto rumo a 2022. Pois é, desde o golpe, desde que afastaram a presidenta Dilma, é esse o discurso. Que é preciso fazer uma reforma tributária, que tem problema fiscal no nosso país, e que é preciso fazer uma liberalização geral e conter os gastos públicos. É só corte, corte, corte. A primeira delas foi a PEC, a Emenda 95, a PEC do corte dos gastos. Esse é um caos. 20 anos de gastos congelados, ninguém suporta. Já não dá para administrar agora, em 2019. 2020 vai ficar pior. Então, nós vamos ter que mudar isso, ter que ter força para mudar isso. Essa é a primeira iniciativa. Depois, a reforma trabalhista. Produziu danos, hoje, já absolutamente visíveis. A precarização nos contratos de trabalho, a informalidade nos contratos de trabalho, que, inclusive, afeta a arrecadação da Previdência, o adoecimento de pessoas, aumentou o adoecimento de pessoas, o trabalho intermitente. Já os dados demonstram claramente que a reforma trabalhista só produziu danos aos trabalhadores e à nossa economia. Felizmente, o povo brasileiro está, a cada dia, abandonando o Bolsonaro. A sua aceitação só cai. Cada pesquisa, ele vai perdendo popularidade. Nada ele apresentou ao país que pudesse ser aproveitado. Aliás, ele vem dando sequência àquilo que ele afirmou em alguns momentos na campanha e depois que tomou posse. Que a principal preocupação dele é destruir, desconstruir, desmontar as coisas. O que vai botar no lugar bom? Aí, a gente não sabe. Está fazendo isso. Está fazendo isso na área social. Está fazendo isso quando desmonta os conselhos. Está fazendo isso no processo de privatização. Está fazendo o desmonte do país quando estimula as queimadas, a expansão das chamadas fronteiras agrícolas, que resultou nessa elevação enorme das queimadas no país inteiro. Quando estimula a garimpagem nas terras indígenas, nas reservas florestais do nosso país. Está fazendo um desmonte como nunca se viu na política externa brasileira. O Brasil, que sempre adotou uma política externa de respeito à autodeterminação dos povos, de convivência pacífica com os parceiros e de harmonizar acordos bilaterais com diversas economias, está se isolando. A última participação do Bolsonaro na ONU foi um festival de ódio, de ataques a tudo e a todos. Até o Raoni, coitado, foi atacado com a história que tem. Ataque às instituições, ataca o Congresso Nacional, ataca o poder judiciário, os países vizinhos, as economias que têm as principais parcerias com o Brasil, só preserva a relação com os Estados Unidos. Então, ele coloca o Brasil como um Estado subalterno, subordinado aos interesses americanos. Ele fica assanhado para bater continência à bandeira americana. E faz todos os movimentos para se submeter às orientações dos americanos. Então, é essa a marca do governo Bolsonaro. Um governo assim não pode dar certo, não tem como dar certo. Sem falar dos limites pessoais, intelectuais, até cognitivos, que o Bolsonaro tem. Ele é incapaz de desenvolver um raciocínio. Tem procurado falar apenas para o eleitor, uma parcela do eleitor que foi ativo na disputa eleitoral. Não saiu do palanque, já está pensando na próxima eleição. Todos que estão próximos dele, que são potenciais candidatos em 2022, ele ataca. Então, como um governo desse pode dar certo? Não tem como dar certo. Olha, a reforma da Previdência está sendo concluída agora com essa votação do Senado. E, infelizmente, preservou uma parte grande daquilo que foi o projeto original. Mas nós tivemos muito êxito no debate, especialmente feito aqui na Câmara, para retirar coisas muito danosas que eles queriam implementar. Então, retirar a capitalização, retirar os aposentados da reforma da Previdência, o BPC. E agora o abono que o Senado acabou de retirar foi uma coisa importante, coisas positivas. Mas preservaram aquilo que, vamos dizer assim, é a essência desse modelo de dificultar o acesso à aposentadoria e prejudicar os mais pobres. Várias barreiras para as pessoas se aposentarem, como a idade mínima, as regras de transição e os critérios para a remuneração. Então, a reforma é ruim, mexe na vida dos pobres, tira dinheiro dos mais pobres e não eliminou privilégios, como chegaram a anunciar. Portanto, o resultado dessa reforma é ruim para o Brasil, é ruim para as próximas gerações e cria uma insegurança muito grande para aqueles que já estavam perto de se aposentar, que terão que passar por uma regra de transição num tempo muito mais longo. A ação que fizemos, as mobilizações que foram feitas, o acompanhamento que se fez aqui no Congresso, foi decisivo para que pudéssemos ter feito uma redução de danos. Mas a reforma da Previdência é um elemento da política macroeconômica que vigora no país, que é de não mexer nos privilégios dos banqueiros, do sistema financeiro, de desmontar a nossa economia e de retirar direitos sociais e direitos dos trabalhadores, fazer um grande desmonte nessa área. Então, a reforma da Previdência talvez seja o elemento mais forte, a decisão mais densa nessa direção. No geral, o prejuízo é muito grande. Pois é, eu nunca vi um entreguismo tão deslavado. O Guedes diz que, na visão dele, tudo pode ser privatizado. Nada deve ser preservado de estatais brasileiras. Como há alguma resistência interna, eles dizem que a Petrobras não vai ser privatizada. Mas já está sendo. Já venderam a BR, já venderam os gasodutos. Estão fechando as empresas de fertilizante lá na Bahia. A Fafem, que é uma empresa importante na cadeia química do estado da Bahia, para produzir insumos para fertilizante, que é uma coisa estratégica numa economia agrária que nós temos. Então, a Petrobras já está sendo privatizada. Está sendo desativado vários espaços de ação da Petrobras, poços terrestres e assim por diante. Casa da Moeda, Correios, que está na linha de privatização, eles estão dizendo que o próximo é o setor elétrico. Eles vão fazer a mesma tática que usaram na Petrobras. Vão fatiar para entregar em pedaços. E é entregando mesmo, é doando para a iniciativa privada. A BR, que eles já entregaram, tem faturamento que pode chegar em torno de 4 bilhões. E eles entregaram por 9 bilhões. Ora, em menos de 3 anos, só o faturamento, não, lucro. Faturamento o quê? Lucro. De 4 bilhões. Só em 3 anos o lucro seria maior do que o que eles entregaram. Agora estão entregando a parte do pré-sal, a chamada sessão onerosa do pré-sal. Vão fazer um leilão para entregar um patrimônio que está sob o domínio da Petrobras por 100 bilhões, mas esse patrimônio, segundo alguns dados, vale mais de 600 bilhões. Não tem risco nenhum. O petróleo está lá, está identificado. É só ir lá e extrair. Por que fazer esse entreguismo nessa dimensão? Então, é algo assim como nunca se viu na história do nosso país. Essa sanha para privatizar e entregar tudo. Agora, eles estão na fase de desmonte da estrutura sindical. Já fizeram uma mudança profunda na estrutura sindical brasileira, quando retiraram o financiamento e estão anunciando para os próximos dias uma mudança mais profunda ainda. mudar o artigo 8º da Constituição, que estabelece a estrutura orgânica do sindicato, com a unicidade sindical, só ter um sindicato no mesmo território para representar a categoria, eles querem liberar geral. Então, tira o dinheiro dos sindicatos e faz a liberalização, depois da reforma trabalhista, para que haja pouca unidade na ação dos trabalhadores na política de resistência, que é absolutamente necessária. Então, esses são conjuntos de desmontes que estão acontecendo. A reforma da Previdência, vamos dizer assim, do ponto de vista dos danos econômicos para a vida dos trabalhadores, talvez seja o mais denso, o mais grave. Olha, eu acho que tudo que a gente faz tem que fazer com amor, com paixão, com envolvimento pessoal, com crença naquilo que você está fazendo. Quando você faz assim, dá tempo você partilhar, dá qualidade aquilo que você está fazendo. Eu tenho na família o núcleo, a base para dar energia, sustentação e estímulo para continuar nessa batalha. Então, todo o tempo que eu posso dispor para a família, eu procuro fazer isso com cuidado, com atenção, com aconchego. Então, eu me sinto assim, muito presente, apesar de tanto distanciamento, muito presente no cotidiano, no dia a dia da minha família. Acorda cedo, faz a caminhada, meus filhos gostam muito de caminhar, gostam muito de atividade física, então compartilho com eles um pouco isso, com minha mulher também um pouco dessa atividade física, acompanho eles em algumas das atividades, jogar bola, jogar tênis, coisas assim, né? Às vezes eu acompanho, partilho e quando estou em casa, às vezes a gente fica vendo filme. Com as tecnologias que tem hoje, é muito fácil a gente ficar tendo acesso a filme. Às vezes fico com ele também na piscina, um churrasquinho. Dificilmente a gente sai para jantar, a vida muito em casa ou nas atividades do esporte. A vida vai no cinema, coisa que também a gente gosta de fazer, né? Então a gente compartilha isso e sempre que possível a gente viaja junto. Ó, tem um tempinho aqui de três dias, uma semana, a gente vai para algum lugar juntos, né? E às vezes eu vou dirigindo, né? Pego a família, boto no carro, vamos no interior e passam uns três dias juntos, a gente vai na estrada conversando, batendo papo, dirigindo. É uma coisa boa que eu gosto de fazer. Estão dizendo lá na Bahia que o Vitória está numa trajetória de ser time fora de série, né? Porque ele não vai ficar na série B e pode até não ficar na C no ano que vem, porque está tão ruim o time. Mas é isso, é paixão, é amor pelo esporte, pelo futebol. Eu tenho expectativa de que ele vai se recuperar. Acho que esse ano vai ser difícil subir para a série A, né? E o pior de tudo é ouvir a torcida do Bahia todo dia ali, né? Dizendo que estão disputando a portabilidade. Não, olha, você que é torcedor de Vitória tem portabilidade, vem para cá que a gente aceita. Mas faz parte, né? Não dá para deixar de torcer pelo time só por causa disso. Vamos continuar resistindo. Não dá para deixar de torcer pelo time só por causa disso.